De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, aí de Navi, bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amigos comprados no mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, aí de Navi, bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui.